Isso é Dom Silver Muito obrigado por nunca ter desistido de mim Desde o primeiro minuto você já me amou Uma jovem apaixonada por amor se entregou E logo engravidou Pela falta de aprovação decidiu partir Se sentiu melhor assim Foi pra longe me preservar, partiu por já me amar Largou tudo sem avisar, partiu por já me amar Ah, se hoje sou quem sou é porque Insistiu em mim Só nós dois sabemos o início, o meio e o fim Depois de um ano longe de todos voltou E sua vida me deu, sua vida era eu Quando parecia impossível achar um alguém o amor apareceu E preencheu o que faltava então viramos três Hoje somos você, eu e o pai que Deus me deu Me faltam palavras Você é tudo para mim Nunca vou esquecer tudo o que fez Vendeu sua casa por amor a mim É sensacional seu sentimento É ser igual tudo o que me tornei Se hoje sou quem sou é porque Insistiu em mim Só nós dois sabemos o início, o meio e o fim Se hoje sou quem sou é porque Insistiu em mim Só nós dois sabemos o início, o meio e o fim Se hoje sou quem sou é porque Se hoje sou quem sou é porque